Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, desde já são nós por aqui. Olá, meu nome é Daniela, sejam muito bem-vindos a um vídeo de primeiras impressões. Muitos dos produtinhos foram vocês que me tiram também pelo meu Instagram, por isso caso queiram estar a par então de novidades, sondagens, poder participar assim em vídeos, já sabem, sigam-me por lá, porque eu também deixo algumas reviews e conteúdo extra por lá, sempre um bocado mais engraçado. Então hoje vamos testar estes produtinhos aqui, eu tenho outros produtos, aliás tenho muito mais para testar se viram no último vídeo, mas desta vez achei melhor começar por esta marca porque eu nunca testei nada desta marca antes, por isso estou a rezar para que corra bem. Então no vídeo de hoje eu vou-vos dar a minha opinião mais sincera acerca de todos estes produtos, vou tentar mesmo que corra bem, eu tento sempre dar-me o melhor nestes vídeos e desde já se gostam então deste tipo de conteúdo de reviews, seja de produtos caros ou de produtos baratos, deixem o vosso gosto, deixem que outros produtos gostavam de ver aqui pelo canal e se são nós por aqui, não se esqueçam então de se inscrever, há conteúdo novo aqui 10 vezes por semana e tal que me acontece com muitos produtinhos que eu tenho aqui, vocês podem pedir que tipo de vídeos gostam de ver, que produtos querem que eu teste, que truques, afins, já sabem que horas de manhã, vlogs, há um bocadinho de tudo por aqui, por isso, subscrevam, digam-me o que gostavam de ver e sem mais demoras vamos começar com a nossa review. Então, já vos aproximei, mas ainda vou aproximar mais porque como eu não sei como é que vai correr a experiência com a paleta de sombras, vai ser por aí que vamos começar. Então, vamos testar esta paletinha que é da Weibo e para isso, já se já sabem que eu gosto de usar sempre de primer de olhos, vou usar o meu da Urban Decay apenas porque é aquele que eu confio mais quando testo algo novo. Vamos então lá começar, vou aplicar então o primer de olhos primeiro. Então, primer de olhos está aplicadinho e a paleta vem assim nesta caixinha, mas ela é tipo, não é de abrir, é assim de deslizar, isto vai para o lixo e não vou aguardar isto para nada. Então, esta aqui é uma paleta que vem assim com este tipo de glitter, mas é bastante suave até, tem alguma reduzidade, mas nada de mais. E diz então que é uma paleta de 15 sombras de longa duração, intensamente pigmentadas e com uma fórmula super fácil de esfumar, permite criar imensas combinações e consiste em 12 mattes e 3 sombras metálicas, desde cores neutras a beijos clássicos, assim como a cor de vermelhos até aos castanhos e afins. Então, a paleta é assim, parece ser muita gira, engraçado, diz que só tem 3 metálicos, mas este aqui, eu acho que também é. Eu sei que este é, este também e este aqui de cima, aliás, e este aqui de cima, mas este também parece ser, deixa-me só fazer aqui uns fotos, parece-me tudo matte. Isto não tem grande brilho. Então, vocês sabem que eu gosto sempre de começar com um tom base, eu vou aplicar este tom aqui que se chama Amazing Desert. Nossa, gente, tem imenso fallout. Ok. Uau. Faz-me lembrar a paleta da W7, a notification, e eu vou então aplicar este tom por toda a minha pálpebra. Aplicou-se super bem. Uma coisa que eu tenho a dizer é que, e está a acontecer exatamente o mesmo que aconteceu com a paleta da W7, a notification, que é, ao aplicar, por ter imenso fallout, parece que fica logo com marcas de uso, mas tipo, como se tivesse há imenso tempo a paleta, parece que lhe cravaram quase unhas, e eu não gosto nada disso porque quer dizer que a paleta vai acabar muito rápido. Pode ter algum pigmento, mas quando fica assim, aqui, não sei se a câmera está a apanhar, está aqui, vêem, parece que fica logo assim meio estranha. Eu não adoro quando as sombras fazem isso, mas pronto. Agora, vou com outro pincel e vou com este tom aqui, este aqui, o Modern Days, e eu vou começar a aplicar do côncavo para fora, e vou aplicar também no canto externo, por isso vamos lá aplicar do côncavo para cima. Hum, esta sombra não resultou muito bem, e vejam que elas não são assim tão semelhantes quanto isso. Então, eu vou usar agora este tom aqui, este de lareja, já, vou usar este de lareja agora aqui no côncavo, num lugar que deveria de estar a outra sombra, e vou subi-la. Vou fazer exatamente o que eu queria fazer com a outra sombra, mas com esta. E vamos lá repetir o que eu queria fazer com a outra sombra. Esta, sem dúvida, que tem muito mais pigmento do que anterior. No entanto, eu estou a tentar construí-la, e ela não passa deste tom. Ou seja, este tom, e ela no máximo fica assim no olho. Por isso, gostava de conseguir construí-la mais um pouquinho, e tem aí mesmo que... de encher o pincel de sombra, porque senão não conseguem mesmo pay off nenhum. Não estou a ficar muito fã, não. Eu vou insistir, porque eu quero escurecer mais. E vou agora, com este tom aqui, e vou tentar aplicá-lo no côncavo e no canto externo, porque eu queria mesmo escurecer este look. E está complicado. Eu acho que a sombra que teve mais fallout foi a primeira. Elas têm todas fallout, mas a primeira esforlou mesmo muito. E foi a única que foi com aquelas marquinhas. Estou a tentar só compactar, nem estou a tentar esfumar, vê. Só dar leves batidinhas aqui. Está complicado, gente. Estas sombras não são mesmo de todo pigmentadas. Se vocês são pessoas com dificuldades em esfumar, porque acham que fica demasiado pigmentado, ok. Agora, se vocês querem mesmo cor e pigmento intenso, não é como esta paleta, porque isto aqui não fica de todo. Então, como eu disse, eu queria aprofundar ainda mais. Depois, eu vou tentar com este tom aqui, que é o Choco Lovers. Vou tentar ir com um pincel de mais detalhe, a ver se ajuda a compactar. E vou tentar outra vez repetir o mesmo processo de aprofundar. Aqui, pelo menos o canto externo. Eu gostava de aprofundar aqui um pouquinho mais. Estou a tentar mesmo salvar esta paleta, mas está difícil. Eu vou tentar com um pincel de eyeliner, aliás. Usar este tom para criar um eyeliner, a ver se ao menos consigo. Este é o tom Dark Choco. Dark Choco, exatamente. Vocês percebem? As sombras são tão poerentes que elas não compactam. Esta é uma paleta de pigmento, não está aqui mesmo. E eu estou indecisente este, ou este, brilhante. Mas, honestamente, parecem-nos dois, tipo mates. Vou tentar este aqui, que é o Dirty Mary. E vou tentar aplicá-lo na pálpebra móvel, com o dedo mesmo. Tem pigmento, mas eu não vejo nada de metálico nesta sombra. Eu até vou fazer uma coisa estranha, que é usar este aqui, que é o Russian Gold, no outro olho. A ver se eu vejo um bocado mais brilho. O que é que vocês acham? Eu não vejo muito brilho, sinceramente. Para sombras metálicas, estas são muito fraquinhas. Vamos passar então ao rosto. Eu tenho aqui um conjunto de coisinhas que quero muito testar com vocês. Não só da marca Weevil, porque eu não comprei muitas coisas da marca Weevil. Mas tenho mais algumas, por isso vamos lá começar. Ok, vou testar-vos mais um pouquinho só. E vamos começar com o primer. E vamos testar hoje, porque eu quero manter isto bem acessível. Vamos testar o da W7, que é o Blur to Perfection. Que supostamente, então, é um primer incrível. Que ajuda a tapar tudo o que é poros e rodinhas finas e afins. Isto supostamente é um dupe para uns que são durotinhas. Eu nunca me lembro o nome deles. Da Farsali. Eu imita-os da Farsali no que toca assim a poreless. E eu queria muito experimentar este primer. Vocês sabem que eu adoro um primer que ajuda a durar. Mas, acima de tudo, que tape linhas finas e texturas e afins. Então, ele é de conta-gotas. Ele é branco. E não é mega líquido. Até é bastante cremoso. E eu vou aplicar aqui assim. Eu sinto mesmo que isto alisou a minha pele. Especialmente quando eu pus agora esta segunda camada. Eu noto uma diferença enorme entre aqui e aqui. E este primer não interferir com a base. Ou seja, a nível de não fazer com que ela esfume bem ou afins. Eu acho que tenho aqui um novo primer favorito. Mesmo, gente. Então, agora vamos lá passar à base. A única coisa que eu não tenho para testar. Que eu não comprei. Foi corretor. Há um da Revolution que eu quero testar. Mas não tinha o meu tom disponível. Só tinha tons escuros. Por isso eu não comprei. E não tenho nenhum corretor novo para testar. Por isso vai ser a única coisa que vai faltar aqui. Mas se souberem de algum e queiram que eu teste. É só dizer. A base. Eu tinha três disponíveis. E eu decidi testar primeiro esta aqui. Que é da Maybelline. Up to 24 Hours. Superstay Active Wear. Supostamente esta aqui é como a original. Superstay. Mas não. Active Wear. Superstay até 24 horas. É uma base matte. Por isso eu gosto sempre de usar um primer hidratante. No entanto, hoje temos este. Que eu acho que também vai ajudar bastante. Eu comprei a minha no tom 22. E ela diz então que dura até 30 horas. Que tem alta cobertura. E é resistente a água, a suor. Que é sem óleos e blá 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 blá. Diz também então que ela é super leve na pele. Que é resistente a transferência. Que é uma coisa que eu adoro. E que tem um acabamento matte. A original é esta aqui. O pecado é basicamente o mesmo. Só tenho aqui estas coisas de lado. Esta aqui eu não a tenho usado muito. Apenas porque é bastante escura para mim. Esta aqui é um tom com uma santa muito melhor. Por isso, aquilo que eu vou fazer. Vamos testar esta nova. Este novo pincel, aliás. Que eu comprei da Shein. Que supostamente é um pincel milagroso. Que faz com que a base fique perfeita na pele. E eu estou mega curiosa. Por saber se resulta ou não. Não é verdade. Achei super querido trazer assim uma caixinha. E também temos para testar do outro lado as esponjas. Também que eu comentei da Shein. Então, eu vou usar esta aqui. Que tem aqui esta base assim. E então, isto é ela seca. Eu vou só molhá-la para ver se ela cresce muito ou não. Para ficar mais fofa. E ela ficou assim molhada. Ela cresceu bastante. Não é das mais fofas que eu já testei. Não. É fofa. Mas já testei bem mais fofas. Então, tudo o que eu vou fazer é aplicar este lado com um pincel. Este lado com uma esponja. Ver como é que corre. E vamos lá começar por aplicar então a base. A esponjinha então. Eu gosto sempre de dar leves batidinhas. Nossa, que isto tem cobertura. Parece que estou a partida na cara. Não cheira a nada. Pelo menos... A minha cara está incrível neste momento. Pelo menos nada. Que eu reconheça. Percebam bem a cobertura disto. E é uma camada bem leve. Ok. Esta base não é para brincadeiras. Vou repetir do outro lado. Quem não gosta de uma cara com muita cobertura. Não é esta base. Certeza. É sim. Mas uma coisa que eu tenho a dizer. Esta aqui na pele. É muito mais leve do que a original. Porque eu sinto que a original. Sentimos que estamos a usar a maquilhagem. Seria um bocadinho mais pesada. E eu sinto que esta aqui não é tanto. Mas é só a minha opinião. Então deste lado vamos usar o pincel mágico. Tenho mesmo pena disso já. Mas pronto. Aqui vai nada. Ok. Bates aplicada. Com este pincel. Sem dúvida que temos menos cobertura. No entanto. Fica um efeito mesmo de pele. Aqui nota-se que tem maquilhagem. Mas se eu vou ver este lado. Parece que fica muito mais. Também como um bocado a maquilhagem. Não sei se é por isso. Mas fica um efeito muito bonito. No que toca. Se vocês gostam de um look. Assim mais natural. Mesmo com esta base pesada. Este pincel conseguiu isso. Não sei o que é que este pincel tem. Uma coisa. É que vocês têm mesmo que fazer um bocadinho de força. Para conseguir esfumar. Porque ele tende a querer que a base fique apenas onde ela já está. Não a quer espalhar. Mas depois de espalhada. Gente. Isto parece muito mais para ela do que este lado. A esponja também é bastante boa. Ela não é dura na cara. Mas simplesmente não é das melhores que eu já testei. Agora vou então aplicar correitor. Como eu disse. Eu não tenho um novo para testar. Eu vou usar o meu NYX Born to Glow. E depois temos então o pó. Temos bronzer. Blush. Iluminador. Máscara de pesteiras. Batom. E sobrancelhas. Por isso eu vou só primeiro aplicar o correitor. Há uma coisa que eu odeio neste packaging da NYX. Que é isto. Fica. Parece mesmo muito sujo. Eu não gosto de nada. Então. Agora. Eu vou passar as sobrancelhas. E depois acento-se tudo com o pó. Apenas porque não sei como é que isto vai correr. E se eu puder a generar assim ainda posso remediar. Eu vou usar então este aqui da She Glam. Que é da Shein. E eu encomendei dois kits da Shein. Porquê? Porque um ficava a 3 cêntimos. E eu então decidi testar. E para hoje aquilo que vamos testar é este mega estranho. Que basicamente isto é um gel. Mas vem assim como um pixel. Eu nunca usei nada disto. O outro é aquele gel normal e lápis. Por isso eu achei que seria interessante. Testar assim algo diferente. Vamos lá ver como é que corre. Segundo o que diz na caixa. Começamos com o lápis. E depois é que fazemos o gel. Que supostamente vai ajudar a que dure imenso tempo. Eu comprei o meu tomo 3 de chocolate. Segundo o que diz na caixa. É uma fórmula à prova de água. À prova de óleo. À prova de transferência. Por isso é tipo aquele gel que nós todos queremos. Por isso eu vou só começar por escovar as sobrancelhas. Para remover a maquilhagem que possa ter. Então já está. Então bem escovadinhas as sobrancelhas. E vamos lá usar o lápis. E ele não é daqueles lápis típicos. Tipo redondinhos nem fininhos. É assim tipo um triângulo. E esta aqui é semelhante ao que eu tenho da Primark. E vamos então tentar fazer uma coisa simples. Eu não gosto de ter as minhas sobrancelhas mega carregadas. Estou só a passar ao de leve o lápis. Mas ele está a agarrar em certas zonas. E noutras não. Para quem gosta daquele lápis que dá para criar quase o pelo da sobrancelha. Este não dá. De todo. Não vou mexer mais porque eu sinto que isto está a ficar muito grosso. Eu não estou a amar o lápis sinceramente. E agora vamos então ver o que é que este lado gelo pincel que eu isso faz. Mas eu vou colocar bem e vou passar então nas minhas sobrancelhas. Ele é bastante molhado. É uma sensação muito estranha. Bom. Agora que isto tudo já deu o que tinha a dar. Vamos passar ao pó. Ao pó da Weibo. Que é este aqui. Eu comprei o Under Eye Hydrating Setting Powder. Ele é bem pequeno. Traz 5.5 gramas. Ele traz 5.5 gramas. O meu da L'Oreal traz 6 gramas. E é o mais pequeno que eu tenho. Por isso. E então. Eu vou fazer como faço sempre. E colocar na tampinha. E vou aplicar com a esponjinha debaixo dos olhos. E no resto do rosto com o pincel. Eu não gosto nada de cheiro. Isto com a certeza que tem pó de talco. Isto está branco. Não está. Isto tem brilho, gente. O que é isto? Tipo, isto está a colar à minha pele. Em zonas que eu não quero que colo. E tem webbrilho. Vocês estão a ver isto? Eu não estou nada fã deste pó. E eu vou tirar. Não sei o que é que eu vou tirar. Eu vou tirar uma foto. Com flash. Eu pareço a flashback Mary. Vocês estão a perceber? Este pó tem imenso flashback. Odeio este pó. Agora, vamos prosseguir com bronzer. O bronzer então. E eu ouvi falar maravilhas deste. Este aqui é o Beach Cruiser. HD Body and Face Bronzer. Segundo o que diz aqui, então. Diz que é... Meu Deus. A sério. É um bronzer perfumado. Que ajuda a alisar. Altamente pigmentado. E com efeito soft focus. Ok. O packaging é mega giro. Isso tem que... Ok. Tchau. Mega giro. Estou a amar o tom. Por isso... Vamos lá ver. Vou usar o meu pincel favorito, que é o da Primark. Vamos lá ver. Uh, cheira muito bem. Eu sei que perfumado é mau para a pele, mas cheira mega bem. Ok. Ele pode ser pigmentado, mas ele dá para construir. É mesmo perfume, gente. Isto não é tipo um aroma. É mesmo perfume que isto tem. Tipo, vocês vão cheirar super bem. Isso bom. Mas tenham cuidado. Quem tiver a pele muito sensível, isto pode correr um bocado mal. Por isso que aqui só um pequeno aviso. Mas... Eu não quero ser mazinha. Para quem, então, não quer nada com perfume. Mas este bronzer, ele é incrível. Eu estou a gostar muito. Eu estou a gostar mesmo muito do bronzer. Este bronzer, gente, vocês podem colocar uma camada muito levezinha. Ou podem ir construindo. Olha, tenho aqui um favorito. Este bronzer. Tenho pena que ele tenha perfume. Porque sente-se mesmo o perfume. Mas, ele fica lindo na pele. Ignorem o glow, que é do pó. Mas ele fica bonito na pele e esfuma muito bem mesmo. E assim, eu sei que não é bom ter perfume estas coisas, mas... Eu vou te dizer a minhas mães, gente. E depois, ele tem um excelente prazo de validade. Ele é de dois anos. Portanto, a Weave com este bronzer ganhou-me. Ganhou-me mesmo. Eu estou mesmo fã do bronzer. Agora, as próximas dois portinhos foram aquilo que eu fiquei um bocado mais desiludida. Apenas pelo tamanho. Porque são mesmo muito pequenininhos, gente. Isto é um blush. Isto é o iluminador. Eu pensava que eles fossem ser semelhantes ao bronzer. Não pensei que o bronzer fosse ser tão grande. Mas percebam bem a diferença entre uma coisa e outra. Tipo, nem 8 nem 80. Entendem? Fiquei um bocado desiludida. Comprei o blush no tom 3 Desert Rolls. Apenas porque eles não tinham nada disponível naqueles tons mais espessos ou mais nudos que eu gosto. E melhor ainda. O packaging é só isto. Vocês não têm direito a tampinha. Não têm uma coisa de plástico. Mas pronto. Vamos na mesma. Este até é um tom que eu gosto porque eu gosto de rosas veiros. Vamos começar por aplicar. Porque eu não sei se este é seco de ser muito pigmentado. Se não é. Não diz nada na caixa. E vamos aqui se faltar umas leves batidinhas a ver como é que corre. Isto também é perfumado. Sem sombra de dúvidas. Mas esfuma bastante bem. Olha, fica muito giro na pele. Sem sombra de dúvidas. Ele é acetinado. Não é mega mato. Mas também não é brilhante. Isto brilha daquele pó. Nem eu sei que ele é pequeno. Mas ele é muito bonito. Fica muito giro na cara. Ok. Gostei do blush. E vamos agora então ao iluminador. Já estou a temer para que seja a mesma coisa. Este daqui é no tom 1 Get Rich. É um tom mega giro. Deixem-me fazer aqui um swatch. Parece ser mesmo muito bonito. Vamos aqui aplicar. Uau, gente. Uau. Ok, vale muito a pena este iluminador. Quem gosta de iluminadores como eu? Este bronzer e este iluminador? Tá. De certeza que vão ficar na minha coleção por muito tempo. Estou a amar mesmo. Agora, vamos então ao próximo produto. Eu já ia começar. Ninguém ia dizer nada. Que é então a máscara de pestanas. Novamente eu comprei da Weibo. E esta aqui é a Burlesque. Era a que tinha melhores reviews. Quer no site da Make Beauty, quer no da Primor. Por isso, vamos lá aplicar. Eu comprei esta. Até já me lembro porquê. Porque, reparem na escova. Percebem? Parece tipo um pentezinho de um dos lados. E o outro parece a escova normal. Por isso eu achei imensa piada. Porque isto vai ajudar a separar bem, bem as pestanas. Por isso, vamos lá aplicar. Ok, gente. Então, temos aqui uma camada e nada. Uau, gente. Estou mesmo muito fã. Ela é um bocadinho líquida. Por isso tem que ter cuidado. Porque ela pode facilmente transferir. Mas, olhem para este pesta não. Aquele lado de escovinha dá comprimento. E se eu usar o resto da escova, o resto do aplicador, não é? Dá volume. Por isso aquilo que eu estou a fazer é deixar a escovinha, que é este lado assim mais para cima, para o fim. E estou a aplicar primeiro para dar volume. E estão basicamente aí rodando o aplicador. E está a dar grande a pestana, gente. A Weibo está-se a redimir. Estou a gostar. Então, tal como eu disse, eu agora vou terminar a minha linha de água inferior. E vamos aqui um bocadinho aos rosas, a ver se consigo obter mais pigmento. Eu vou tentar aplicar este rosa aqui na minha linha de água inferior. E eu vou usar assim um pincel destes, que ele é achatadinho. Ok, este tão deve ser o mais pigmentado desta paleta. É aquele cor de rosa. Eu testei a paleta quase toda, se não toda. Porque percebam, eu da fila de cima só não usei esta aqui e o branco. Da segunda fila, eu só não usei este castanho. E da fila de baixo, eu só não usei estes dois. Por isso, eu não estou muito apaixonada pela paleta. Honestamente, eu dispensava. Há melhores. Mas pronto, é a minha opinião. Se vocês gostarem de coisas clarinhas, muito suaves mesmo, super softs, é esta paleta. Se não, se gostarem de algo como eu, um bocado mais de chanã, não é esta paleta. Ok, tirei a base dos lábios, que estava a fazer confusão. E vamos testar a um daqueles do TikTok que toda a gente fala que é incrível e que dura. No entanto, eu achei um bocado estranho quando este batom deu aquele boom. Porque eu tenho, por exemplo, os meus Maybelline Super Stay, duram o dia inteiro, não saem. E eu posso simplesmente aplicar-lhes um gloss por cima. Não percebi muito porque é que as pessoas ficaram tão espantadas. Eu vou então começar com o lado, o lado, que é o batom. O aplicador é exatamente igual ao da Maybelline, assim em gota. Vamos lá ver como é que isto fica. Eu tenho medo que isto fique, como é que eu vou te explicar? Super seco, é algo que eu não gosto. Pensem-nos lá. Ok, o batom aplicado é suposto que nós deixamos secar, que ele vai ficar mate. Eu julgo que o batom secou e ele se sente mesmo nos lábios. É um ponto um bocado desconfortável. É que eu mexo os lábios e parece que estou tipo a puxar. Isto cola mesmo. Eu prefiro os meus ou Maybelline. Mas pronto, agora vamos aplicar o lado com o gloss. Que é um bocado estranho, que é tipo um pincel. Com o gloss é muito mais confortável, sem sobra dúvidas. Vamos lá ver se ele transfere. O gloss transfere, obviamente, só a cor é que não é suposto sair. Por isso... Yep. Não transfere a cor. Este foi então o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Alguma questão que vocês tenham, já sabem. É só deixar aí embaixo nos comentários. Desde as minhas opiniões mais sinceras, tem aqui produtos que eu tenho certeza que vou continuar a usar religiosamente. Tipo, este eliminador e este bronzer. E mesmo o primer. Estou mesmo fã. Mas que a pressão é a mesma coisa. O resto... Também gostei da base. Também gostei, sim. Mas não se destacou tanto como estes produtos. Então, desde já se gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto. E se são nós por aqui, por favor, subscrevam ao canal. Eu mal posso esperar que chegamos aos 3 mil. Até porque estamos quase a fazer um ano de canal. E, já, o coraçãozinho aperta de pensar nisso. Por isso, obrigada a todos por estar desse lado, desde que o canal começou. Sigam também pelas redes sociais, pelo Instagram, para estarem a par de novidades. Participarem em vídeos, nas sondagens e afins. E, então, sem mais demoras, fiquem bem. E eu vou deixar na caixa de descrição um update de como é que a base ficou ao longo do dia. E o mesmo com o batom e mesmo o resto dos produtos. Eu deixo tudo na caixa de descrição. Por isso, beijinhos e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!